Um dia de campo em floresta mostrou aos produtores da região os benefícios do consórcio entre o milho e a braquiária. E a Cocamar aproveitou para anunciar a realização de uma antiga aspiração da cooperativa. Vamos ver. Em meio a plantação de milho, o capim cresce. Até parece que são plantas daninhas por falta de cuidado com a lavoura. Mas não é. É um sistema combinado de milho e braquiária. Os resultados desse consórcio foram demonstrados no dia de campo de inverno da Cocamar em floresta. Um pouco de competição no primeiro ano isso vai ter sim. Só que o que você se ganha na soja compensa tranquilamente a perca no milho que vai ter no primeiro ano. Nos anos seguintes essa perca vem diminuindo. As pesquisas da Embrapa mostram que este tipo de cultivo consorciado traz vários benefícios. como descompactação do solo por causa das raízes profundas da braquiária. Depois da colheita do milho, os produtores rurais ainda podem soltar o gado para a pastagem. Isso sem contar a palhada, que fica sobre a terra, que ajuda no cultivo da soja. A braquiária, por ser uma gramínea muito agressiva, o enraizamento dela, ela faz com que quando tem altos volumes de chuva, faz com que essa água penetre com maior facilidade. Favorecendo assim com que diminui as erosões do solo. Seu Carlos, que tem 160 hectares de terra, pretende usar esse sistema de cultivo no próximo plantio de milho. Uma parte da área, sim. Começar porque é muito importante para você fazer uma rotação de cultura, né? Para você melhorar a qualidade do solo. Eu tenho amigos meus que já fez lá em Sertanópolis e que está indo muito bem. Não atrapalhou o milho dele em nada. Pode dar algum probleminha no primeiro ano, mas depois que você ganha nos outros, já beneficia bastante. O dia de campo de inverno recebeu cerca de 2 mil pessoas, entre produtores rurais, profissionais ligados ao agronegócio e estudantes. Atualmente, a Cocamar tem unidades no norte e noroeste do Paraná, oeste de São Paulo e leste de Mato Grosso do Sul. Na unidade de difusão de tecnologias da cooperativa em floresta, foram montados 40 estandes de empresas de máquinas agrícolas, sementes, fertilizantes e defensivos agrícolas, além de 5 estações técnicas. O cooperado que vem participar de um evento desse, ele só tem a ganhar, né? E a gente tem relatos de produtores que levam isso ao campo, verificam as estações experimentais que nós temos aqui, que são feitas por nossos agrônomos mesmo da cooperativa, e fazem isso diretamente no campo. E o relato do produtor é muito significativo, porque ele vê o resultado que foi feito aqui, coloca na sua área própria, né? E vê o resultado acontecer. A dona Rosa Nersi tem 78 anos, não perde um dia de campo sequer. É que ela fala que aqui aprende muito ainda, é isso mesmo, dona Rosa? Eu explico para os meus queridatários, eu explico para eles, ou eles vêm também, eu trago eles, né? Adoro vir. Cada ano eu vou num lugarzinho e presto atenção, outro ano eu vou num outro e presto atenção, e vou em tudo que é de campo. Eu vi agora o meu outro dia, nós fomos na Varta, em tudo que é de lugar de campo e eu vou. É bom para a cabeça e para ensinar os outros também quando chegam em casa, né? Que eu falo para minhas amigas, vai lá que você vai aprender alguma coisa. Durante o evento, a Cocamar anunciou que passa a produzir sementes de soja e trigo. É uma aspiração antiga, a região tradicional de Maringá, ela não tem estrutura para fazer isso, não tem clima, não tem altitude para gerar uma condição de produzir semente. A nossa ida para a região norte do Paraná, numa região mais alta, com clima adequado, nos possibilitou. E com... ...na Cocamar ao final do ano de 2017, a aquisição de uma UBS, Unidade de Beneficiamento de Sementes, e a partir da próxima safra já teremos semente de soja com a produção marca Cocamar. Era um... ...